Vai estar jogo, né cara? Eu acho que duas equipes que mostram por que estão em cima, Cruzeiro mostra por que o trabalho está sendo bem feito, de conseguir jogar, de ter a posse de bola, de procurar o gol, independente ali quando a gente estava ganhando, a gente continuou tentando jogar. É claro que a equipe adversária cresce, mas parabéns pelo trabalho que a gente vem fazendo. Hoje a gente foi coroado aí, foi um empate, claro que a gente queria vencer, sempre, mas aqui é muito difícil, então hoje mostrou a força mais uma vez do Cruzeiro, da equipe do Cruzeiro. Então, fizemos um bom jogo, propomos o jogo e saímos daqui com um empate, que é muito importante para a tabela e para a busca dos nossos objetivos. Até porque, Broca, são dois adversários, vamos colocar assim, que estão disputando, vamos colocar esse título da Série B, não tem conversa fiada, é isso mesmo. É verdade, a gente está brigando lá em cima, a gente sabia que era um confronto direto sobre o acesso, é claro, mas também buscando um futuro título, a gente sabe que se a gente não vencesse aqui o Grêmio ia se aproximar e assim conseguimos manter os dez pontos de diferença, se não me engano, né? Então, é importantíssimo, fizemos um bom jogo, fomos coroados com um empate, uma infelicidade ali do goleiro e da zaga, mas nos deu o gol que foi importantíssimo para o campeonato, para a tabela e o Cruzeiro continua muito forte, tentando sempre evoluir a cada jogo. Valeu!